É sim, é uma barreira. Por isso é que nós também fazemos as trocas e bolsas gratuitas. Essa é aquela barreira que nós descemos a lampar, não se preocupa com isso. Em 24 horas nós trocamos. Em 24 horas nós trocamos. Não experimentaste? Não experimentaste? Ah, experimentei estas. Sim, mas bolsas, naturalmente.